Ó, vocês vão gostar dessa reportagem, é verão, vamos falar de verão, cadê o... Agora vamos mudar de assunto aqui, entrar em forma para exibir o corpo e uma saúde invejável nas festas de fim de ano é o objetivo de muitos atletas de verão, né? É, aí ó, exibir o corpo, eu tô nessa aí, eles assumem o comando de academia de musculação em busca de resultados rápidos para ficarem bem nas fotos, no chamado, eu tenho esse projeto, todos nós temos. Maline vem de bike para TV, Tomás também, e eu corro 6KM todo dia. Projeto Verão, a reportagem aqui, pode balançar. É hora de pôr o corpo em movimento, e muita gente tem aproveitado a reta final do ano para fazer o famoso Projeto Verão uma tentativa de ficar em forma antes das festas de fim de ano. Nesta academia em Governador Valadares, 1.600 alunos são atendidos. Saúde para o corpo e para a economia. Tem a tendência de continuar aumentando, uma vez que as pessoas procuram muito, né? Chegando no verão, o shape perfeito, o corpo perfeito, e aí tem um aumento geralmente de 5 a 10% aproximadamente podendo chegar até o mês de fevereiro, 15 a 20% de aumento, aproximadamente. Rangel é bombeiro. Ele conta que treina há 4 anos. Para ele, a atividade física tem sido fundamental para o rendimento do dia a dia. Devido a nossa profissão, que exige muita atividade física, a gente tem que estar em dia com o corpo, né? E preparar para qualquer situação. Então, por isso que é muito importante fazer musculação. O Ícaro decidiu fazer atividades físicas pela primeira vez há pouco mais de um mês. Ele conta que tem mantido o foco nas aulas para melhorar a saúde e a estética. Primeiramente, melhorar a minha autoestima, também melhorar a minha performance, meu corpo e o ganho de massa muscular. Percebi, sim, uma diferença da minha postura. Minha postura melhorou bastante. Deu para ver que eu tive um aumento de massa muscular. E é porque também eu tenho treinado basicamente 5 dias da semana. Segunda a sexta eu estou aqui treinando. Algum cuidado extra, além de fazer atividade física aqui na academia? Com certeza, né? Porque só o treino em si não adianta, né? Eu estou cuidando bastante da minha alimentação e do meu sono também, que é muito importante para crescer. Patrick é o responsável por uma academia que foi inaugurada há menos de um ano. Atualmente, com 1.600 alunos, ele conta que a procura na unidade também tem registrado aumento neste fim de ano. E que para atrair o público, alguns diferenciais têm sido oferecidos. Nossa rede de academias, ela possui uma metodologia exclusiva, voltada para promoção de saúde e bem-estar. Então, quando o aluno chega em nossas unidades, ele passa por uma anamnésia. Que são aquelas perguntas que são feitas antes de iniciar a atividade física. E aí, com isso, o profissional vai prescrever as atividades ideais para essa pessoa. Nós estamos recebendo aí os atrasados, vamos dizer assim, né? Aquelas pessoas que deixam para a última hora. Então, esse percentual dos 30% é relacionado a esse pessoal. Mas, para quem ainda não decidiu se entra ou não na rotina de treinos, vale o lembrete. A atividade física proporciona benefícios para além da estética. Mas, precisa ser constante para obter melhores resultados. A atividade física, ela trabalha em todos os aspectos. A parte física e cognitiva. Nós sabemos que a pessoa cardiorrespiratória, cardiovascular, ela tem que ser trabalhada. E, sobretudo, as questões articulares. Então, se a pessoa tem atividade física regular, em específico, eu posso citar a musculação, que é um exercício completo, que ajuda em todas as faixas etárias da vida do ser humano. Então, tem que buscar estar em atividade física regular durante o ano inteiro. E essa é uma grande jogada para a gente poder realmente ter saúde.